No Brasil, existem quase 6 milhões de pessoas surdas. E para garantir atendimento educacional, o governo federal criou salas de recursos multifuncionais para o ensino de Libras, a língua brasileira de sinais. Veja um exemplo aqui no Distrito Federal. Nesta escola pública do Distrito Federal, o primeiro aprendizado é em Libras, a língua brasileira de sinais. Depois vem o português escrito. É que a maioria dos estudantes é composta por surdos, como a Jamile. Ela está no oitavo ano do ensino fundamental e conta que quando chegou na escola, sete anos atrás, não sabia Libras e que hoje se sente acolhida em meio aos colegas surdos. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei admirada, totalmente diferente. Muitos alunos surdos, eu fiz muitos amigos, conheci amigos, me senti acolhida. Então, essa escola é a melhor. Por muitos anos, o ensino bilíngue de surdos fez parte da educação especial. Mas, a partir do ano passado, o modelo foi inserido na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, como uma modalidade independente. Isso significa que os alunos surdos seguem a mesma grade curricular dos demais estudantes, com a diferença de que a Libras é a primeira língua e o português escrito, a segunda. A escola atende a 87 alunos e também oferece educação de jovens e adultos surdos, no período noturno. Para resolver esse trabalho, a instituição recebeu verbas do Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais do MEC. Todos os meus professores, eles trabalham direto na língua de sinais com eles, então não passa pelo intérprete. A disciplina é ensinada na própria língua, o questionamento é feito e respondido na mesma hora, sem ter que passar por uma outra pessoa. Outro diferencial dessa escola bilíngue é o atendimento às famílias dos estudantes. Uma vez por semana, esses familiares têm a oportunidade de fazer um curso na unidade. Essa interação levou a Ana Sofia, de 11 anos, a escolher a escola. Filha de pais surdos, ela consegue repassar a eles o que aprende na aula. Antes, quando eu era pequena, pelo fato de eu não estudar numa escola assim, que nem a bilíngue, eu tinha pouco aprendizado de libras e esse ano eu consegui aprender muito mais. Antes. Vamos lá.